Natal é alegria que tem nesse mundo, e nós como cristãos, nós devemos ser arautos dessa mensagem, tem igrejas que escolhem não comemorar o Natal, e tudo bem, a gente não vai julgá-las, não vai condená-las por isso, mas eu creio, e o pastor Davi também, que elas estão perdendo uma grande oportunidade, já pensou se cada igreja de Manaus, as nossas igrejas filhas, se você quiser assistir o Natal de 2009, você vai lá na Põe Palavra, se você quiser assistir 2011, você vai lá no Clício, e tem vários aí, se você não quiser assistir o sonho, quiser só um cochilo, tem igreja, que faz só o cochilo de Natal também, e essa é uma oportunidade que Deus deu para a gente, sim, é muito difícil ter sido nessa data, e tem aquela história de ser uma data pagã, e não sei o que mais lá, e tal, olha a gente não sabe a data, e por que a gente não pode comemorar? Podemos sim, a Bíblia diz que ninguém nos julgue, pelo aquilo que nós guardamos, que comemoramos, e se é uma ótima oportunidade para evangelizar, para levar essa mensagem, muito mais longe, por que não? Então Deus deu para a gente, você tem que esse mês, ler a história do Natal para suas crianças, vocês tem que se reunir, não coisa chata, vamos ler a Bíblia, em reverência a palavra do Senhor, todos em pé, não, uma coisa engraçada, você faz um jogral, as crianças vão ser os anjos, a mulher vai ser a ovelha, não, vocês fazem nenhuma coisa, a gente tem que levar, porque o mundo não quer essa cultura, o mundo não, nós devemos agradecer ainda pelo nosso Brasil, que a gente ainda pode, para as TVs, falar do nascimento de Jesus, né, porque é um país grande, cristão, que se diz cristão, né, mas isso, isso pode acabar, e nós não podemos perder, e nós como cristãos, nós temos que dizer para o mundo lá fora, que é Natal, e é alegria, e não tem coisa melhor, do que trazer essa alegria para nossas vidas, e a gente tem que aproveitar todas as formas de contar sobre o Natal, você pode contar com fantoche, você pode contar lendo em russo, trovas-croves, trovas-croves, não, trovas-croves, né, você pode ler em cabocês, né, maninho, tu não sabe o que aconteceu, né, e você pode contar em nordestino, em forma de cordel, o que é nordestino aqui? Olha só essa gente bonita, geralmente nordestino é muito bonito, né, e eu trouxe um vídeo para vocês, que é quase a história completa do Natal, só que em forma de cordel, que é a poesia nordestina, então, com vocês, a história do Natal em cordel. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história, do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Zacarias era um homem bem velho, e Isabel também bem velhinha. Ter um menino nessa altura do campeonato, só podia ser piada de vizinha, mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel, o arcântico do senhor, disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquele e disse que não, jamais. Gabriel olhou e disse pra ele, tu pensa que eu sou anjo paraguai? Eu sou a servo de Deus que mandou esse recado trazer, mas como você tá duvidando, se prepara que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma ruma de dia, até o menino nascer. E assim foi o acontecido, Isabel bem velhinha, embuchou. Zacarias continuava mudo, mesmo assim a Deus adorou. A mulher já estava com seis meses, quando o anjo do céu retornou. Mas dessa vez bateu noutra porta, a de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter o menino, Jesus, o Nazareno, o Emmanuel. Por servir, ela achou impossível, mas no 15 o senhor duvidava. Já José, seu noivo na época, o casamento que ia cancelar. Mas o anjo explicou tudinho e José se apressou pra casar. Naquela época também tinha o IBGE, que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contagem não valia não. Tinha que voltar pra minha terrinha e me apresentar o escrivão. Foi numa dessa que nasceu Jesus, José e Maria moravam em Nazaré. Foram a Belém pra tal contagem, 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só pra Maria, coitado dos pés de José. A cidade tava lotada, não tinha vaga em nenhuma pensão. O menino se aprontou pra nascer, Maria já tava com barrigão. Correram pra um estribaria e cadê tem mais de plantão? Então, Jesus nasceu ali mesmo, em cima como devemos ser. Não teve médico, nem enfermeira, mas Deus assim quis fazer. Pra servir de lição para muitos que querem tanto aparecer. Deus se encarregou da festa, teve a taxa de bebê, fez nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver que ali nasceu o menino que por nós irá vencer. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda tinha ouro, de chupeta e de incenso. Foi dado até um pote de mirra, como forma de agradecimento. Deus disse também a José pro Egito ele fugir, pois o rei ia matar o bebê nascido ali, Jesus o Nazareno, descendente de Davi. Do Egito eles foram, conforme disse a profecia, para a terra de Nazaré, onde ele cresceria. Foi batizado por João, o filho de Zacarias. Essa sim é a história que todos devemos lembrar. Que eu saiba, Jesus não era gordo, e de drenal não costuma andar. E foi dele o maior presente e a salvação que vamos herdar. Isso mesmo, a salvação está guardada para você. Basta olhar para Jesus Cristo e entregar o seu viver. Ele é o grande Deus para você servir e crer. Legal, né? Que legal. Já conheci esse vídeo já há algum tempo, mas tinha um pequeno erro teológico, aí eu editei, tirei o erro teológico. Você quer saber qual é? Quer dizer que eram os pastores que trouxeram os presentes. Não foram, foram os magos. Mas eu ajeitei, porque você nem percebeu. E hoje, a mensagem é a história do Natal. Nós vamos ler mais uma vez, depois você lê em casa, tira ensinamentos, e a gente vai ler a história, não é toda a parte, só a parte do nascimento de Jesus, em Lucas capítulo 2, a partir do verso 1. Aí, conforme for, nós vamos tirar alguns ensinamentos para esse nosso tempo aqui, da palavra do Senhor. Então, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 2. Se você não estiver com a Bíblia, ou não na versão nova internacional, que é a versão que a gente usa aqui, você pode ler no telão, que vai aparecer lá também, os versículos. Lucas capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, a palavra do Senhor. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia a casa e a linhagem de Davi. Duas coisas eu queria destacar aqui. Primeiro, é que a Bíblia, ela não é um livrinho de conto de fadas. Ela situa o Redentor, ela situa o Messias, ela situa Jesus no tempo e no espaço, na história. César Augusto, o Quirino, o governador da Síria, cidade de Nazaré, cidade de Belém, Galiléia. Então, tem lugar, tem data, tem hora. Então, quem inventar essa história de que, ah, não tem história, não tem lugar para Jesus nesse mundo, isso é mentira. tem sim. E, inclusive, o escritor Lucas, ele é super meticuloso nisso aí, ele procura dar exatamente as datas, é fantástico a palavra de Deus. também uma segunda coisa que eu queria destacar aqui, é essa questão de que José obedeceu. José obedeceu até o Imperador Romano e foi se adistar com Maria. Nós respeitamos as leis do país, que não sejam contra a palavra de Deus. Se for, a Bíblia diz, é melhor, importa obedecer a Deus do que os homens, é melhor obedecer a Deus do que os homens, isso é verdade. Mas quando as leis do país não vão contra a palavra de Deus, então nós temos que cumprir como pagar impostos, né? É triste pagar imposto. Vem o leão, pega 27%, às vezes 22%, né? E não é legal isso, mas a gente, não é muito legal sair no jornal, você preso, né? Sonegador de impostos da nova igreja batista, foram presos 5 essa semana, né? Triste esse negócio, tudo com a camisa da igreja lá na frente do painel da polícia lá, né? Não seria legal. Então, vamos cumprir as leis que nos deixam, é... A Bíblia diz que isso é até bom para a gente. Se você acha que cristão não deve cumprir a lei, você é meio anarquista, só que anarquista não tem lugar no céu. No céu, nós vamos ter leis, nós vamos ter ordem, nós vamos ter autoridade. Inclusive, a Bíblia diz que nós vamos governar uns sobre os outros. Então, se você não gosta muito de autoridade, você não vai gostar muito do céu, porque lá tem autoridade, tá? Então, nós respeitamos, inclusive a Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 13, de que nós devemos respeitar, nos submeter às autoridades. Por isso, essa semana, eu recebi uma ligação do diretor da Senusa, que é a concessionária das paradas de ônibus, daquele propagandazinha que eles colocam lá, alguém da igreja, ou não, foi algum tipo de sabotagem, eu não sei, eu nem quero saber, e encheu de cartaz do sonho de Natal em toda a cidade, e colado com aquela cola mesmo, daquela boa que nada tira. rapaz, o homem ficou muito bravo, ligou para a gente, disse que estava ligando, se ia acontecer de novo, ia denunciar, ia pagar multa, e tudo mais, e eu falei para ele, olha, nós respeitamos o meio ambiente, nós respeitamos as leis, tá? se isso for um engano, me desculpa, me prontifiquei a arrumar uma equipe para limpar, mas aí disse que não precisava, então, de repente foi você, nem me fala, nem me fala, tá? Já está perdoado, mas não faça mais isso. Inclusive, tem cartaz ainda, né, Melk? Só tem cartaz, não tem mais convite. Puxa, pastor, agora dá um cartaz, olha, amigo, já dá um cartaz ao invés do convite, porque tem bastante cartaz, e a gente tem que levar esse cartaz todinho hoje, tá? Leve bastante, para usar. Aí, o amigo não tinha um convite, mas eu te amo tanto, que eu trouxe esse convitão aqui para ti, isso é para dizer o tamanho da minha vontade de você ir para o sonho de Natal, tá? E não tem problema, dê um cartaz para ele, mas, não coloque na parada de ônibus, nem no poste, em algum lugar, peça licença, por favor, peça licença. Vamos continuar a leitura. Verso 5. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometido em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos, e o colocou numa manjedoura. agora eu quero perguntar para crianças até 9 anos, crianças até 9 anos, sem a ajuda do pai, sem a ajuda da mãe, você sabe o que é uma manjedoura? Se você souber, levanta a sua mão, que eu vou aí entrevistar você. Uma criança, até 9 anos, se você sabe o que é uma manjedoura, tem alguma aqui? Tem aqui atrás, aqui atrás tem, aqui, vem cá, vem cá, vem cá, que você está muito longe, vem, corre aqui, vem cá, vem cá, bora ver se você sabe mesmo que é uma manjedoura. Olha aqui, sobe aqui nesse banco aqui, para a câmera te pegar, pode subir, sobe, pisa, pisa, isso, pronto, como é o seu nome? Eduardo. O que é uma manjedoura? É onde os animais comem. Que menino inteligente, uma salva de palmas para ela, obrigado querida. Viu, as crianças que não sabiam, agora você já sabe, que a Eduarda já nos ensinou. É uma espécie assim, de tipo uma canoa, onde põe a comida, assim, dentro daquele negócio, não é onde o animal dorme. Tem gente que, ah, manjedoura é onde o animal dorme. Não, é onde ele come, ele fica lá só, não é? Mas qual é a lição aqui? A lição é que a manjedoura faz parte de uma estrebaria, que é tipo um celeiro, uma casa onde os animais dormem, é um lugar meio fedido, é um lugar, onde tem animal, tem o quê? Cocô, né? E fede um pouquinho, e mosca, e não é um lugar muito chique, não é um lugar muito chique. A lição aqui, é que Jesus, já entrou nesse mundo em humildade, e ele nos ensinou que a humildade, é uma das nossas marcas, é uma das qualidades do seu caráter, e olha que ele, e José, o seu pai, era descendente de Davi, era descendente de Davi, e poderia ter dinheiro, mas não tinha. Se ele tivesse dinheiro, ele alugava aí o Tropical Hotel, ou a Ana Maria, Ana Maria, Ana Braga, maternidade, Moura Tapajós, a Balbina Mestrinho, e ia ter logo na Unimed, Unimed é chique, qual é o mais chique que tem? É o Santo Alberto, Adventista, o chique é o Adventista, só que ele não tinha isso aí não, e aceitou ir para uma estrebaria, e colocou o menino numa manjedoura, porque eles eram pobres, tem igreja que ensina, não, essa história de Jesus é pobre, Jesus era rico, eu mostro dois lugares para você, que mostram um pouco diferente isso aí, primeiro, quando Maria e José foram apresentar a criança, no templo, a Bíblia diz que eles ofereceram, duas rolinhas ou dois pombinhos, essa era a oferta dos pobres, a oferta dos ricos, era uma ovelha gorda, bonita, mas a dos pobres, era dois rolinhas ou duas pombinhas, e também Maria, quando ela falou, o cântico de Maria, minha alma engrandece ao Senhor, ela diz em uma das suas palavras, e atentou para a humildade da sua serva, humildade, serva, então nós vemos, que pela história, de que Jesus já entrou nesse mundo em humildade, e é isso que Ele quer da gente, não é porque nós estamos crescendo, é uma das maiores igrejas do Brasil, de Manaus, e nós temos o sonho de Natal, que nós devemos esquecer, quem somos e de onde somos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de coração, não se esqueça disso, nunca deixemos o sucesso, subir a cabeça, pois o orgulho precede o quê? A queda, humildade, naquela manjedoura, que seja sempre uma lembrança, Jesus podia vir, em grande riqueza, em grande glória, mas não, Ele escolheu vir humilde, para nos dar essa lição, essa lição, de que nós, inclusive o vídeo dizia isso, tem gente que se acha, tem gente que só quer mostrar o carrão, e viver em mansão, essas coisas, isso não é importante, se isso Deus te deu, é uma bênção, agradeça, mas não deixe isso subir a sua cabeça, não fique com o nariz empinado, posição de cristão, é abaixo de Deus, dizendo Senhor, eu não sou nada, eu sou só um servo, me usa Senhor, vamos continuar, ainda não, eu vou repetir o verso 6, que diz assim, no finalzinho do 7, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz, o seu primogênito, envolveu em panos, e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar, para eles, na hospedaria, é uma das minhas músicas preferidas, do som de Natal, não há lugar, não temos mais lugar, todo espaço, que temos tomado, o pastor Davi, quando canta, ele canta a versão antiga, não temos mais lugar, não há lugar, já todo espaço, tomado está, não há lugar, não há lugar, ainda me lembro das duas, e esse ano, essa música, nós fizemos uma coisa diferente, no início, tem uma música israelita, muito bonita, você não pode perder, olha o som de Natal, está emocionante, nós temos tido, nos ensaios gerais, cerca de 500, a 600 pessoas, por ensaio, já assistindo, já teve conversão, no ensaio, já é lágrima, o pessoal aqui, não está nem com a roupa, o pessoal chorando, você não pode perder, está muito bonito, esse ano, mas a mensagem aqui, infelizmente, não é uma mensagem, muito alegre não, a mensagem aqui, é que não tem lugar, para Jesus nesse mundo, a Bíblia diz, que o mundo, jaz no maligno, o mundo está perdido, o mundo está perdido, e o Natal, é a única solução, por isso, nova igreja batista, nós não podemos perder, essa oportunidade, e por isso, que existe o sonho de Natal, seria mais fácil, não fazer, olha, a gente podia, como muitas igrejas, decidem, fazer um culto de Natal, as crianças cantando, não dá muito trabalho, para mim, seria bem melhor, porque o sonho de Natal, não aumenta um real, o meu soldo, não, material não, mas por que, que nós fazemos, porque isso é um privilégio, é uma missão, dado, a nova igreja batista, por isso, então, você tem que ficar, focalizado agora, você tem que ficar, antenado, naquilo que nós, estamos fazendo, você precisa, pensar agora, nos seus amigos, o que seria de mim, se o Mário Júnior, que, ainda jovem, não era nem pastor ainda, olhou para aquele vizinho, lá no Manoa, 17 anos de idade, só a orelha, com o violão, cabongue, no ombro, e o cabelão, do capitão caverna, ele olhou para aquele jovem, ele o amou, e disse, vem conhecer Jesus, e eu desconfiado, será, negócio dos crentes, rapaz, negócio de crente, a vovó dizia que, né, crente, não sei o que, meio doido, e tal, eu ficava assim, mas sabe de uma coisa, eu fui, ainda não tinha o sonho de Natal ainda, ainda não tinha toda essa oportunidade, mas o quanto eu sou grato, porque alguém, alguém, se preocupou comigo, hoje você, só está aqui porque alguém, você deve ter um Mário Júnior também, na sua vida, alguém que se insistiu, às vezes chateou no trabalho, chateava, chateava, até você, que droga, eu vou logo para essa porcaria, antes que esse cara, né, alguém que insistiu com você, alguém que lutou por você, sonho de Natal, é para a gente fazer isso, nós não podemos, se Deus te colocou lá na Ronda, se Deus te colocou lá na empresa do distrito, lá naquele colégio, é para você ser um arauto da alegria, é para você levar essa mensagem, é para você, se você não sabe pregar, traga a pessoa, faça de tudo para trazer essa pessoa, um sonho de Natal, é para toda a população de Manaus, inclusive para os crentes, a gente, eu fico triste, quando vem aquele crente, assim, com aquela Bíblia, desse tamanho, debaixo do braço, para o sonho de Natal, né, e às vezes até de paletói gravato, eu fico meio triste, porque ele vai roubar um lugar, e geralmente ele chega um pouco cedo, né, às vezes fica o descrente, lá fora, no portão, mas tudo bem, é para eles, é para eles também, porque se eu fosse de uma igreja um pouco chata, eu queria um sonho de Natal de vez em quando, né, para alegar meu coração, mas nós temos que focalizar, nós, nos nossos amigos, descrentes, aqueles que se morrerem hoje, vão para o inferno, então você precisa trazer visitantes, o segredo, o segredo é se envolver com eles, não adianta só dar um convite, não adianta só, olha, vai lá, não, você tem que adentrar na vida deles, você tem que se importar com eles, você tem que investir tempo, você tem que investir dinheiro, você talvez tenha que buscar essa pessoa, você diz, olha, não precisa nem se preocupar, eu vou te pegar, e vou te trazer, ainda vou te pagar um lanche, olha, ele pode até não vir pelo sonho de Natal, mas pelo teu lanche ele vem, agora uma dica especial, para todos nós, aquelas pessoas, que precisam vir, ouvir essa mensagem, aquele dia que você marcar, aquela noite, você precisa trazer essas pessoas cedo, diga para elas, chegarem cedo, nesse dia, você pede, pede uma licença do seu trabalho, umas três horas da tarde, toma banho, vai pegar essa pessoa, para chegar aqui umas seis e meia, sete horas, porque depois de sete e meia, isso aqui vai estar fervilhando, talvez você fique preso, mas meia hora ali na tua casa, está para jois, então, vamos ser mais espertos, vamos fazer de tudo, para as pessoas se sentirem bem aqui, aqui vai ter lugar, porque você vai dar o seu lugar, é triste, quando eu tenho que pegar esse microfone aqui, e dizer, membros irmãos da igreja, principalmente, eu estou me arremedando, eu mesmo, membros da igreja, homem, por favor, dê o seu lugar, gente, se não queimar no seu coração, de que quando você pega um lugar aí, você está tirando uma pessoa do céu, talvez, você já tem essa mensagem, dê o lugar, para quem não tem, venha logo na quarta-feira, no ensaio geral, porque se você não ver mais, não tem problema, e se não ver nenhuma vez, não tem problema, você vai ver no céu, em alta qualidade, aqui tem que ter lugar, para essas pessoas, por isso que nós vamos amá-la, nós vamos receber, desde o estacionamento, com aquele sorriso, ninguém batendo no carro do visitante, ninguém arrumando briga, e visitante é meio barraqueiro, né, porque ele não tem esse negócio, mas nós com o nosso exemplo, se ele jogar a garrafa no chão, você vai lá e pega, não precisa bater na cabeça dele com a garrafa, nós temos que amar essas pessoas, quanto mais amor, nós demonstrarmos uns pelos outros, mais as pessoas vão ver, que Cristo está em nós, nisto conhecerão, que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, então, essa é a época, que você vai amar, o que é amar, meus alunos de um com Deus, o que é amor, cadê meus alunos de um com Deus, é dar a vida, é dar, é dar a sua vida, 1 João 3,16, dar a sua vida, então é sair cedo, é buscar, é pagar o táxi se for preciso, é pagar o lanche, é dar carona, nós temos que amar essas pessoas, você que vive dizendo, meu carro é de Deus, meu carro é de Deus, pois então agora Deus está requisitando, você já pode até, a prefeitura não coloca assim, a serviço da prefeitura de Manaus, vamos botar uma no seu assim, a serviço do reino de Deus, bota esse carro para trabalhar para o reino, o que ele não pode vir, é só você e o carro, para o sonho de Natal, ele tem que vir cheio de gente, use o seu dinheiro, a Bíblia diz, para ganhar almas no céu, no filme, a lista de Schindler, um dos filmes fantásticos, do Steve Spielberg, ele mostra no final, ele comprava judeus, dos nazistas corruptos, e no final, ao ver aquele monte de judeus, que ele tinha salvo, ele olha para o anel dele, e diz, esse aqui compraria mais um, ele olha para o carro dele, esse compraria mais dez, você vai chegar no céu, cheio de dinheiro, cheio de coisa, e as almas que Deus te deu, esse é o momento, nós investimos, aquilo que Deus tem nos dado, então colabore em tudo que você puder, colabore no estacionamento, todo o pessoal que vai trabalhar, nós vamos estacionar em dois terrenos, nós já vamos estrear o terreno, que nós estamos negociando, ainda não acertaram o documento, mas já abriram para a gente estacionar lá, nós vamos estacionar, tipo balsa lá, tá, e do lado desse terreno, é bem atrás da oficina campus, depois da atual cargo, tem uma ruazinha, a gente ainda vai fazer a outra rua, mas já dá para usar, tá, e bem do lado, tem um outro terreno, olhe para as placas, para o pessoal que vai trabalhar, e aqui só o pessoal que está cheio de visitantes, ou os nossos visitantes, tá, acerte carona amiga, não venha sozinho no carro, e olha, uma coisa muito importante, o pessoal da prefeitura nos procuraram, e eles estão querendo fazer, a entrada pela Maxi Teixeira, eles vão, estão pensando em bloquear aqui, para Torquato, para não fechar Torquato, e você que vai vir daquele lado ali, provavelmente, olha as placas, se você ver o pessoal do Impacto, segurando as placas, Maxi Teixeira, você dobra no Maxi Teixeira, vai lá no sinal, eles disseram que vão ter, os marronzinhos lá, para, para agilizar o sinal, e aí você volta por aqui, para poder entrar, se você vai estacionar lá direto, você já passa direto, tá bom, mas na entrada da igreja, possivelmente vai estar bloqueado, fique atento, as placas, aqui vai ter lugar, vai ter lugar, para essas pessoas, vamos continuar a leitura, verso 8, havia pastores, que estavam nos campos, próximos, e durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos, os pastores estavam tomando conta, estavam trabalhando, isso aqui é uma coisa fantástica, porque Deus sempre chamou pessoas trabalhando, Moisés, Pedro, Pedro estava com a rede na mão, a Bíblia diz, Deus está procurando, trabalhadores para a sua obra, inclusive Jesus disse, orem por mais trabalhadores, sempre está faltando, em todas as igrejas que a gente vai, está faltando líder, aqui falta líder, falta pessoas, que se dedicam, às outras pessoas, se Deus tem tocado no seu coração, para o ano que vem, 2015, será que Ele não está pedindo, para você se envolver mais, no ministério, mais pesado, um pouquinho, então já começa agora, no ritmo do sonho de Natal, porque a ordem é trabalhar, a ordem é servir, o maior entre vocês, será o maior servo, a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 23, verso 11, por isso aqui, ninguém é estrela, porque nós já temos o ator principal, quem é o ator principal? É Jesus, então a gente está trabalhando, em humildade, aqui tem um segredo fantástico, aqui, pessoas de diversas profissões, de diversos tipos de salários, se misturam, para servir a Deus, um jovem, que da igreja, que é advogado, um dia desse, chegou comigo assustado, disse, pastor, o senhor não sabe, o que eu vi agora, ali no banheiro, a juíza, fulana de tal, fulana de tal, top das tops aí, está lá, com um rodo, um pano, passando pano, lá no banheiro, eu falei, essa é a mágica da Nib, que nos une no trabalho, onde nós somos iguais, trabalhando, por isso, todos os ministérios, da limpeza ao teatro, tudo é servir a Deus, você diz, pastor, ainda não tem ministério, vá atrás, ainda tem o estacionamento, você pode entrar amanhã, às 20 horas, tem o ministério de orar, de interceder, tem o ministério de trazer pessoas no seu carro, tem o ministério de ajudar com passagem, olha os jovens estão vindo aí, estão lisos, 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 estão nas últimas, tem jovem que está orando, olha o senhor, obrigado que tu tocou no coração do pastor, para falar isso, tem líder, que está vindo, está colocando o desodorante avanço no tanque, para ver se o carro avança um pouquinho, se Deus te der um pouquinho mais, essa é a hora de você ajudar uns aos outros, não quem te pede, não pode pedir, se alguém te pedir, eu não dou não, você que tem que olhar a pessoa assim, com aquela cara de liso, você vai lá, com um vintinho assim, olha aí, que Deus te deu, não fala mal para ninguém, agora se a pessoa ficar te pedindo, não dá não, é um grande ministério, trazer lanche, olha, esses meninos comem demais, e quatro apresentações, vai ser cruel, vai ter, traga o lanche, mas fale com o líder, fale com os líderes primeiro, e aí você acerta um dia, para trazer o lanche, não traga a esmo não, porque pode estragar, a esmo é, uma palavra chique, não, a esmo, não é a mais, é a esmo, a esmo significa, na doida, sem rumo, sem alvo, assim, eu vou levar assim, porque às vezes, todo mundo tem essa ideia, no mesmo dia, e no outro dia falta, então fale com o líder, que ele vai dizer, pode trazer domingo, no segundo horário, entendeu? procure os líderes de ministério, e aí sim, você pode ajudar com o lanche, porque é cruel, olha, é cruel passar aqui, às vezes três, e agora são quatro, e tem gente que vai ficar nas quatro, inclusive eu, e o Mel, e os outros, né? Então, esse é o mês de trabalho, esse é o nosso mês de colheita, na colheita, a gente tem que colher, não tem que pensar mais em nada, por isso, tome cuidado, negócio de, para que você foi nascer em dezembro? Negócio de fazer aniversário, seu aniversário vai ser simples agora, vai ser aqui na igreja, só dois salgadinhos, entendeu? Vai ser um bolinho, um negócio simples, tá? No céu a gente comemora o que não comemorou aqui, nada de fazer festa grande, festa grande é aqui agora, no sonho de Natal, vamos trabalhar, tantas pessoas servindo, tantas pessoas, nós já estamos no décimo terceiro ano, dois mil e dois começamos, eu vi tantas pessoas, que começaram assim, inclusive a minha filha, o primeiro papel dela foi a filha de Jairo, o Rogério, eu ia falar o apelido dele, o Rogério, ainda segurava ela, né? E ela ressuscitava, e depois foi, foi, nunca deixou de participar, e eu, essa semana eu estava vendo a Gisele, do Patrick, a Kelly, do Ricardo, dançando, é Deus conosco, com as bandeirinhas assim, e dar uma voltinha assim, era legal, e são tantas, as imagens, as lembranças, tantos anos servindo ao Senhor, e você, está sendo convidado, para continuar essa obra, e só para dar um cheirinho, eu trouxe, um pequeno vídeo, com algumas imagens, do sonho de Natal, de alguns sonhos de Natal anteriores, será que você aparece aí? Dá uma olhada, lá na chapada, E a gente despertar, e despertar a curiosidade de vocês, E qual o castigo? Legal, né? Queria ter mais tempo, mas não tenho. Vamos continuar a leitura, verso 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Sabe qual é o grande ensinamento dessa parte aqui? É que nós temos as boas novas, nós temos a boa notícia da salvação. O sonho de Natal leva a boas novas, ou seja, o Evangelho às pessoas. E lá, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,16, ele diz, eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de nós, se nós não pregarmos o Evangelho. Isso é uma ordem do Senhor. A Bíblia diz, o sonho de Natal é uma forma de adornar o Evangelho. Lá em Tito, capítulo 2, verso 10, parte B, nos ensina que nós podemos adornar o Evangelho. Sim, nós podemos pregar, nós podemos fazer de várias formas. Mas Deus nos deu essa forma de fazer, de levar o Evangelho. O sonho de Natal é evangelismo puro. Trazer pessoas para o sonho de Natal, então, não é opção. É obrigação. Ai de mim, se eu não trouxer pessoas para o sonho de Natal. E isso não é fácil. É uma guerra. É uma guerra muito grande. Eu estava falando para os jovens ontem. Agora lá na UFAM, está uma mania lá, uma nova religião. Estão evangelizando todo mundo. É a religião de Deus mãe. Já ouviu essa? Deus mãe. Se vierem falar com você, jovem, criança, adolescente. Você já ouviu falar de Deus mãe? Eu digo, eu não. Deus pai, eu já tenho e é o suficiente. Negócio de Deus mãe. Mas estão lá, pregando essas heresias. E nós vamos ficar calados? Nós temos que ir além. Nós temos que lutar por nossos amados. Mais do que Satanás está lutando. Nós temos que entrar nesse jogo para ganhar. Nós precisamos entrar com garra porque a guerra é grande. Você precisa lutar por seus amigos, pelos colegas de trabalho. Como eu falei. Você tem que pensar. Você foi colocado ali como arauto. Calado você não pode ficar. Ele pode até não vir. Ele pode até não se converter. Mas você, lá no grande julgamento, você estará desculpado porque você fez o papel de arauto. Você fez o papel de avisar. Você foi colocado naquela fábrica, naquele trabalho, naquela vizinhança, naquela faculdade, naquela escola. Para que você fosse um arauto do reino. E olha, não é só levar um folhetinho, não. A sua vida é o maior folheto. O seu testemunho, as palavras que você fala, é o seu maior testemunho. É o seu maior folheto. Porque as pessoas não vão vir se você dá um mau testemunho lá. Então vamos trabalhar, vamos convidar, vamos fazer o máximo. Deixa eu fazer um teste aqui. O primeiro culto passou. Deixa eu ver se o segundo culto vai passar. Aí no seu banco. Vamos fazer grupos de dois e de três pessoas. Vai lá, grupo de dois e de três. Eu quero saber quem é a pessoa um, quem é a pessoa dois e quem é a pessoa três. Se tiver grupo de três. Se não, vai ser só grupo de um e dois. Vamos lá, se junta aí no banco. Quem é a pessoa um ou quem é a pessoa dois? Ok. A pessoa um, a pessoa um vai fazer o papel de descrente, coração duro. Não dá nenhum sorriso. A pessoa um não pode dar um sorriso. A pessoa dois vai ser o membro da nova igreja batista que vai convidá-lo para o sonho de Natal. Já, pode ver, bora ver se você vai saber. Aê, vocês passaram no teste. Está todo mundo alegre. Então vamos convidar. Ok. Pode diminuir. Verso 13. Vamos continuar. Verso 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros. Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Sabe o que a gente aprende aqui? Quando nós ouvimos a mensagem, quando esses pastores ouviram a mensagem do Natal. Quando esses pastores ouviram sobre Jesus. Eles quiseram se aproximar de Jesus. Eles quiseram ficar mais perto. Natal é para você estar perto. Tem muita gente desanimado. Tem muita gente que Satanás está por um fio para pegar. Porque está desanimado. Está fora do braseiro. Está com pouco serviço. E é isso que o diabo quer. Você tem que ser que nem os pastores. Vamos a Belém. Vamos ver. Vamos nos aproximar. Vamos conhecer. O Natal deve nos aproximar de Deus. Você sabe qual é a razão do sucesso da Nib? A razão do sucesso do sonho de Natal? Não é esse programa sons. Não é a arte. Eu sempre falo para o pessoal aqui que isso aqui não é uma apresentação. Isso é uma batalha espiritual. O sucesso é a palavra do Senhor. O sucesso é nós termos, porque saco vazio não faz nada. Nós estarmos cheios da palavra. Não podemos nos desviar. Nós não podemos tirar férias de Deus. No meio da batalha, Davi tirou férias de Deus. Olha no que deu. Não vamos também nos preocupar mais com a obra, do que com o Senhor da obra. Aqui, o pastor Davi falou naquela mensagem da Maria, né? Nós temos que estar aos pés de Jesus. Nós precisamos estar em meditação, em oração. Nós temos que ter cuidado com a pureza. Não seja um acã, aquele que trouxe pecado para dentro do povo de Deus. Por isso, eu faço uma proposta a todo mundo aqui. Uma proposta que eu já aceitei. Principalmente para os homens. Vamos ter o máximo de santidade. Zero por cento de pornografia. De qualquer coisa que aparecer. Jornal, você joga fora. De liga a TV. Passa mais tempo com Deus. Vamos fazer isso até dia 31, pelo menos. Vamos ter pureza. Vamos orar, meditar. Aqueles que estão fazendo o desafio radical, continuem, não desistam. Nós começamos o desafio radical com 1.350 jovens. A segunda semana deu 900. Uma queda incrível. Quase 400 jovens. O diabo quer que a gente desista. Por isso que nesse mês você tem que se dedicar mais. Você tem que se aproximar mais de Deus. Você tem que orar mais do que qualquer mês. Os grupos de amizade. Os grupos de oração não podem se desintegrar. Desintegrar. Desintegrar-se. Nesse período. Nós temos que fazer orações. Nós temos que dar nosso jeito. Se está todo mundo trabalhando. Faz depois. Faz um lanche. Alguma coisa. Uma oração. Faz um almoço. Vamos continuar orando. Verso 16. Então correram para lá. E encontraram Maria e José. E o bebê deitado na manjedoura. E depois de o verem. Contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que o ouviram. O que os pastores diziam ficaram admirados. Maria porém guardava todas essas coisas. E sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. Por tudo que tinham visto e ouvido. Como lhes fora dito. Deus seja louvado. Nós vamos contar a todos sobre o Natal. As pessoas vão ficar admiradas. Vão pensar que são profissionais. Mas são seus servos de Deus. Dependentes totalmente de Deus. Levando a mensagem que Deus que transformou o nosso coração. Sabe porquê que eu estou aqui nisso? Porque eu sei que você tem o poder. De trazer pessoas daquela lama que você viu aqui. Para uma nova vida. Em Cristo. Uma vida abundante. Uma vida de verdadeira alegria. Que o Senhor seja louvado. Ele nos deu uma missão. Nova igreja batista. Nós vamos cumprir. Porque Ele já está perto. E nós já estamos chegando a hora. De nós levantarmos as mãos e dizer. Senhor pode vir. Estou aqui. Quantos dos seus amigos estarão com você nesse dia? Eu vou chamar a banda. A orquestra. O vocal. E nós vamos encerrar esse culto. Cantando bem alegres aquela música que nós aprendemos. E agora que você já sabe bem. Cristo vem. E é por isso que nós vamos dar o nosso máximo. Agora no mês. De dezembro. É por isso que nós vamos dar o nosso máximo no sonho de Natal. Porque Cristo vem. Já está às portas. E nós vamos dar. Vamos. Pode vir. Pode vir rápido. Vem. Vem rápido. Correndo. Vocês são jovens. Vocês ainda estão aí parados. Por quê? Não vão cair aí na árvore. E nós vamos ficar de pé. E com alegria. Nós vamos dizer. Cristo vem. Olha. Faz. A coreografia. Agora não olha para mim. Olha para as mulheres. Não olha para os homens que os homens erram. Olhe para as mulheres. Que as mulheres fazem certinho. Tá bom? Cristo vem. Ó Senhor. Que alegria te servir. Então sirva ao Senhor. Cante a Ele. Porque Ele merece. Toda a honra. E toda a glória. Lembro dos dias de Elias. O grande profeta de Deus. E hoje vivemos em dias de fome, angústia e terror. O grande profeta de Deus. 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 Pois Cristo vem. Com as nuvens vem. Respondente bem. Glórias ao Senhor. E da voz de Jesus. Consigna a gratidão. Porque eu no seu perdão e salvação E ser fiel nos seus dias Proclama a restauração E o rei Salomão E o tempo de adoração E hoje os campos estão prontos pra colher E todos estão prontos pra colher E os céus nós fomos de Cristo Ao proclamar tempo de salvação Pois Cristo vem, com as nuvens vem Resplendente vem Glórias ao Senhor Recavo Jesus, com sinceridade e não Pois Deus do seu perdão e salvação Pois Cristo vem, com as nuvens vem Resplendente vem Glórias ao Senhor Recavo Jesus, com sinceridade e não Pois Deus do seu perdão e salvação Agora nós vamos dizer uma verdade Vamos começar bem baixinho Não há ninguém igual a Jesus Isso é verdade Não há ninguém igual a Jesus Não há ninguém igual a Jesus Cristo vem, com as nuvens vem Resplendente pequenino Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor Recavo Jesus, com sinceridade e não Por Deus do seu perdão e salvação Pois Cristo vem, com as nuvens vem Resplendente vem Resplendente bem Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor Recavo Jesus, com sinceridade e não Por Deus do seu perdão e salvação Recavo Jesus, com sinceridade e não Por Deus do seu perdão e salvação Que o Senhor te abençoe e te guarde Nova Igreja Batista Que Ele te dê forças para cumprir essa missão Vá guerreiro de Cristo Seja vitorioso em nome do Senhor Jesus Amém E crianças que anotaram a mensagem aqui no papelzinho Tem brinde lá com a tia Deus abençoe E nós vamos encerrar Pode ir embora, já acabou Mas vamos continuar cantando Cristo vem Lembro dos dias e dias O grande profeta de Deus E nós vamos encerrar o Senhor E nós vamos encerrar o Senhor Senhor, pois Cristo vem, com as nuvens vem, excelente vem, glória só a Senhor, vem com amor, Jesus com sincera gratidão, pois deu no Seu perdão e salvação. Eu sei que é o Seu dia, provava a reparação, e o rei Salomão dos Seus dias, rege o templo de adoração. E hoje os campos são brancos, e trontos estão pra colher, mas servos, nós somos de Cristo, ao proclamar tempos de salvação, pois Cristo vem, com as nuvens vem, excelente vem, glória só a Senhor, vem com amor. Jesus com sincera gratidão, pois deu no Seu perdão e salvação, pois Cristo vem, com as nuvens vem, excelente vem, glória só a Senhor, vem com amor. Jesus com sincera gratidão, pois deu no Seu perdão e salvação. Não há ninguém igual, Jesus. Deus abençoe, 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 Deus abençoe Obrigado.